Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu tô sumidinha, mas estou de volta, tá gente? Sumi realmente um pouquinho, mas tô por aqui, espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa bastante like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Que é muito importante para vocês não perderem nenhuma novidade. E gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês, um recebidozinho que chegou, tá? De uma comprinha que eu fiz na Shopee, eu espero muito que vocês gostem. Vai aqui na descrição do vídeo também, que tem todas as minhas informações nas minhas redes sociais, certinho aqui. Então, fica ligadinho, tá? Estou atualizando aqui vídeo novo, também vai ter atualizações também, tá? Nas minhas redes sociais, nas plataformas tudo, então fica ligado. E agora, bora para o vídeo, né, gente? Comprei, meus amores, esse microfone aqui, ó. Na intenção de melhorar, né, o meu áudio aqui nos vídeos, para poder estar melhorando, né? Tanto aqui nas minhas gravações em casa e tudo, mas principalmente, né, para as minhas gravações que eu faço, né? Às vezes na praia, enfim, passeios, essas coisas. Então, é necessário, né? É um microfonezinho assim, né? Esse é um microfone de lapela. Porém, meus amores, eu vou até pedir a ajuda de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários se alguém, né, aqui tem esse tipo de microfone. Se vocês conseguiram já estar utilizando ele, porque, confesso que eu já testei. A intenção já era gravar o vídeo também com vocês aqui, já utilizando ele. E, porém, eu não consegui, tá? Não consegui, não... O áudio não funcionou. Não sei se eu estou fazendo algo errado. Mas, enfim, tá, gente? Chegou, demorou aí, acho que umas duas semanas, mais ou menos, para eu estar recebendo aqui em casa. A entrega não me deixou satisfeita de forma alguma, tá, gente? Porque eles não tocaram aqui no portão. Eles simplesmente deixaram, passaram um pacotinho, né? Veio um pacotinho assim. Simplesmente passaram por debaixo do portão e largaram lá e deixou como o pedido foi entregue. Quando eu vi a notificação do celular, aí eu saí lá fora, né, para ver. E o negócio estava lá no chão, gente, largado. Se eu tivesse dado uma chuva, né, teria molhado e estragado todo o meu pedido, enfim. Às vezes a Shopee dá dessas, né, gente? Não a Shopee, sim, os entregadores. Mas chegou, tá aqui, ó. Aí veio, né, veio aqui, que é o adaptador que vai no celular, né? Esse daqui, no meu caso, é o tipo C, mas também tem lá, tá, gente? O aplicativo para iPhone e tudo. E o microfone, gente. Tem um lá que é de dois, tá? Aqui vem dois microfones. Esse daqui eu comprei de um para testar. No caso, ainda não consegui em novo e tive sucesso. Mas ele é assim, ó. Aí tem... Você pode colocar assim na blusa. Né? Dessa forma, assim. Vocês estão vendo. Que aí pega, né, o áudio melhor. No meu caso, ainda não tá funcionando, tá, gente? Tá somente o áudio mesmo do celular. E assim, eu vi vídeos falando, né, que é melhor você colocar assim, mais em pézinho do que no lateral, ou assim, ou pra baixo. Não deve captar muito bem o áudio. É melhor colocar dessa forma, assim, tá? Mas, deixem aqui nos comentários, tá, gente? Se vocês já utilizaram. Se vocês têm desse tipo de microfone de lapela. E o que vocês fizeram. Se precisa de algum aplicativo. Se é só conectar. Porque eu segui, gente, o manualzinho de instrução. E nada deu certo ainda, tá? E ele vem também com um cabinho, tá, gente? Pra tá carregando. Tudo bonitinho. Enfim, veio completinho o microfone. Mas, ainda não consegui falar no meu celular, enfim. É isso que eu quis mostrar aqui pra vocês. Né, gente? Estou tentando, né, de alguma forma também, melhorar meu áudio quando sair pra praia. Porque na praia bate muito vento, né, e tudo. Mas, agora, falta aprender a instalar ele, tá, gente? No meu aparelho celular. E é isso, tá, gente? O manualzinho dele vem assim, ó. Aqui vem o manual dele, né? Um lado vem chinês, japonês, não sei se... E o outro vem inglês, tá, gente? Mas, bem fácil, sim, por conta das imagens, ó. É bem fácil de tentar instalar. Eu não sei se veio com defeito o meu fone. Ou se foi o meu aparelho. Se precisa de algum aplicativo. Se é eu que tô fazendo algo de errado. Não sei. Deixem aqui nos comentários. Me ajudando aí, de alguma forma, tá bom? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Deixem muito, muito like. E estou de volta, meus amores. Tá? Então, é isso. Peço desculpas pela minha audiência. Durante aí, eu acho que bem uns 13 dias, né? Que eu sumi um pouquinho. Mas estou de volta, tá? Um beijo no coração de vocês. Não esquece também de ir aqui embaixo, tá? Na descrição. E me seguir também nas minhas redes sociais, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.